E ontem à noite também teve colação de grau presencial realizada pela PUC Goiás. A solenidade foi realizada na área 1 da universidade. Muita gente ficou emocionada com esse momento. Biomédica, estou muito emocionada. Agradecer a faculdade, que é uma excelente faculdade. Acima de tudo, é uma faculdade que espelha emoções, espelha o amor ao próximo e a saúde é isso. É o amor ao próximo. Todo o conhecimento, os professores, as oportunidades que a PUC deu para a gente foram muitas. E assim, só tenho a agradecer a universidade. Tudo foi preparado de acordo com os protocolos das autoridades sanitárias e transmitido ao vivo pela PUC TV. A colação de grau reuniu acadêmicos de três escolas da PUC Goiás. Ciências Agrárias e Biológicas, Médicas, Farmacêuticas, Biomédicas e Odontológicas e de Ciências Sociais e da Saúde. Essa foi a última colação de grau realizada com a presença de alunos. É que o novo decreto, publicado pela Prefeitura de Goiânia, suspendeu a realização de eventos como esse. Com isso, as próximas solenidades serão realizadas apenas no formato virtual. O reitor da PUC Goiás disse que esse é um momento único e ficará marcado na história. Durante um ano, nos seus quatro, cinco anos da universidade, foram sob um regime especial de estudos. Então, são vitoriosos, são merecedores do aplauso, do reconhecimento. E nos sentimos muito felizes, como universidade, como família, como professores, como educadores. Porque a cada um deles, na conclusão do seu curso, na sua conquista, há um ganho para toda a sociedade. Uma jornada que a Selma, depois de atuar por 30 anos em outra profissão, conseguiu concluir. Eu estou realizando esse sonho, pela graça de Deus e com a possibilidade que a PUC ofereceu. Então, foi um caminho árduo, mas que eu estou muito feliz hoje por estar aqui. No ano que a Terra parou, no ano que está tudo difícil, muitas perdas, nós estamos tendo esse momento de muita alegria.